Tá rolando algum som esquisito. Tá saindo um som. Alguém tá assistindo live aí do celular. Caralho, sou eu! Caralho! O Monark tá estragando o barulho! Caralho! Caralho, na moral, na moral. Aí, não, tira o Monark. Eu vou abrir um concurso aqui pra arrumar outro cara super burro e super maconheiro. Foda-se. De que com o Monark? Vamos comprar tua metade. Burro e maconheiro tem um monte aí, cara. Banido! 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 Banido!